Bobsled Brasil Gelo, neve, hoje o Brasil se atreve Um tenor, quatro lãs, um arrepio na pele Quatro homens, um só foco, é assim que se segue Vindy Lari tá na pista, é Bob em crack Gelo, neve, hoje o Brasil se atreve Um tenor, quatro lãs, um arrepio na pele Quatro homens, um só foco, é assim que se segue Vindy Lari tá na pista, é Bob em crack Brasil, treinando no frio Mas o calor da nossa alma bota fogo no pavio Partiu Com lâminas bem lixadas Treinal, brilhando como Cadillac, esse gelo vai virar Água, vira água, por quê? Vamos botar pra ferver A velocidade do puxo vai ser difícil perder Mas toma cuidado, pode ser E se piscar, pode não ver Na curva doze, o bicho pega a placa e vira aqui A adrenalina correndo o tempo todo no corpo Tem gente que fala, esses meninos são loucos Mas tem que ser pra poder descer A 130 dentro de um trenó Ou tu quer mais o quê? Vem, quem tem medo é melhor nem tentar Fique em casa controlando a mão Assistindo pro sofá Porque nessa parada tem que ter disposição Isso é Bob's Nerd Brasil com foco na missão Gelo, neve, hoje o Brasil se atreve Um tenor, quatro lãs, um arrepio na pele Quatro homens, um só foco, é assim que se segue Vindy Lari tá na pista, é Bob em crack Gente, gelo, neve E o Brasil se atreve Um trenó, quatro lãs, um arrepio na pele Quatro homens, um só foco, é assim que se segue Vindy Lari tá na pista, é Bob em crack Ah, moleque!